Sou um homem da cidade, tô chegando de viagem e vim buscar Minha moça, meu amor, a mais linda deste interior Sei que aqui é um caipira que os seus olhos não tiram da princesa Mas eu chego de carrão, mostro o bolso e ganho o seu coração Sou o tal caipira que o granfino falou Não escondo a questão, a moça é dona do meu coração Ele acha que o dinheiro compra o amor Mas se fosse falso assim, a moça nem olhava para mim Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém A bronda insiste, mas no fim das contas a moça desiste Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém A bronda insiste, mas no fim das contas a moça desiste Vou fazer de tudo pouco, já estou ficando louco de desejo Pus o terno e a gravata, falei com seus pais, mas deu em nada O caipira dá um tempo desse jeito, eu não aguento a insistência Só por causa de você, ela não decide o que vai ser O granfino, nosso caso não tem solução Ela gosta de calvão, ela gosta de cowboy, com bota esfora e pinta de herói Vou selar o meu cavalo e dizer adeus Em seu lugar e a também, em busca de quem só lhe queira bem Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém A bronda insiste, mas no fim das contas a moça desiste Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém A bronda insiste, mas no fim das contas a moça desiste A bronda insiste, mas no fim das contas a moça desiste A bronda insiste, mas no fim das contas a moça desiste